Não, ela já tá chegando. É que ela teve uns probleminhas. A gente marcou aqui duas horas, são quatro horas da tarde já. Tem outros eventos pra fazer. Espera só mais um pouquinho. Hi people, eu sou a Nath. Hoje eu vou fazer um ensaio fotográfico e mostrar tudo pra vocês. Oi, essa aqui é a Ká. Mostra só um pouquinho, então já cresce muito de Ká no Instagram. E você trouxe o seu sobrinho? Esse é o fotógrafo. Véi, duas horas já atrasa, véi. O que tu pensa que é? Você sabe que a gente vai, o camburão vai passar aqui, a gente entra dentro. Trouxe fotógrafo de 12 anos. Ele é um ótimo fotógrafo. Não, mas ninguém tá falando de putaria, ninguém tá falando que senta, que quica. E amor, eu ganho se for isso. Só se tem andame pra ele me fotografar, gente, olha essa diferença. Ele é um ótimo fotógrafo, maravilhoso, ele já fotografou muitas pessoas super importantes. Gisele Bint. Cadê? Mostra a foto. Véi, não preciso provar nada pra você, não. Eu já fotografei Gisele Bint. MC Brinquedo. Já fotografei. Beijo, galera, era isso, o vídeo de hoje. O que foi de Gisele pra mim se brincar? Foi, não foi. Você recebeu quanto pra fazer esse job? Então, nada, né? Nem a minha passagem ela não pagou. Ela não me deu um lanche e chegou atrasada ainda. É sempre aquele perrengue, né? A Nath sempre tá atrasada, ela tá sempre estressada. Eu não gostei da escolha do fotógrafo. Elenco de carrossel? Não gosto. Não trabalho com menores. Você acha que a Nath tem bom gosto? Tem que ser sincera? Hoje eu trouxe um monte de peças maravilhosas pra ela usar. E ela só quer usar aquelas coisas velhas que ela tem. O que esperar de uma pessoa que vem com roupa muitas vezes fedida pra eu vestir, falando que é de loja. E eu sei muito bem que é da tia dela de bofete que ela traz. O Gui, que é meu maquiador que tá sempre comigo, tá cada vez mais demorando pra fazer minha maquiagem. Porque ele tá nessa coisa. Não sei se olha o Tinder, agora ele tá com Rappin também. Pra quê? O que adianta? Ninguém quer ele? Vou mostrar tudo pra vocês esse dia de ensaio. Vamos lá. Vem aqui, olha. Não, eu acho que não. Não, não sei. Olha, esse óculos aqui é aquele que você tinha me pedido na semana passada. Semana passada. Isso aqui já é o fashion, já não quero. Isso daqui tava na passarela de Milão. Tava nas costas da sua avó, que eu vi muito bem no Facebook que ela postou no casamento da sua tia de bofete. Tudo sempre é de bofete, não quero. Ninguém tem... Alguém entende porque uma bicha usa a camiseta do Nirvana? Ninguém entendeu aqui? Ninguém entendeu até agora isso. Nath, olha... Não, peraí, amor. Ele canta uma música do Nirvana pra gente, já que é tanto fácil, hein? Não, adianta. Canta um trecho. Incrível. Mas esse menino quer tirar foto da minha calcinha? Caralho. Eita, caralho. Sai daí, garoto. Sai daí, ô, 12 anos. Dá um mingau pra esse menino. Dá um feijão. Um arroz integral pra esse menino crescer um pouco. Esses shortinhos aqui, eu achei muito a sua cara. Eu achei que ele vai combinar muito com as fotos. Amor, isso aqui pra mim é uma polaína, né? Porque não entra. Hello, sem nemijo. Nati, você andou indo em fast food essa semana? Alguma coisa assim? Cala a boca! Corta a parte da agressão que eu não posso ser processada de novo. Toda semana eu tenho que ir pra Brasília porque eu tenho que responder a agressão. Toda semana é no tribunal. O que mais combina com você? Shhh. Faz um favor. Dá sua mão. Vira. Joga o alho pra mim. Para! Que taco! Ai, gay nirvana. Ai, tô cansada da gay nirvana. Vamos. Nathê! Vamos, Nath. Eu tava desfilando, carai. Quebrou todo o take aqui. Ó, Nath, encostar daqui, ó, vai dar um contraste na sua roupa. Vai ficar muito legal. Encosta aí. Amor, isso aqui é caçamba de lixo. Eu chego. Eles falaram, ai, vem aqui na caçamba de lixo. Eu o quê? Qual é a temática do ensaio sobre a vida que eu não tô entendendo? Ó, a Nath demorou um ano e meio quase. Eu falo um ano porque eu tenho um pouco de vergonha de falar um ano e meio. Mas ela demorou um ano pra decorar meu nome. Ah, a Carol, Carolina, qual é o nome dela? Não sei, no Instagram é caconrado. Fica no ar, qual é o nome dela. E, tipo, todo lugar que eu colocava ela pra fazer uma foto, ela ficava, tipo, questionando. Ah, aqui? Aqui vai ficar bom? Amor, olha o cheiro disso. Ai, tem um corpo aí dentro. Gente, não, sério, tá pedido demais. Não vou aguentar. Aquilo ali morreu um urubu, um gambá e tem três copos ali. Por favor, a gente planejou tudo isso. É conceito. Explica só o resultado. O conceito que é a Maria do Bairro, é a Rainha do Lixão. Eu não tô entendendo. Rainha do Lixão. O fotógrafo, uma criança de 12 anos, trabalha infantil, tô com medo de ser presa. Sobe de cavarinho nela, vamos começar as fotos. Isso, faz assim com a perna. Com essa? Pode cá. Mas é o que? Perereca? Assim? Eu tô continuando, cara. Eu não sei por que o fotógrafo fala, continua, continua, a gente tá parada, fazendo o que ele quer. Eu acho que cadê, eu já. Eu também acho, gente. Alquim gel, cadê? Você já pode entrar aqui, por favor. Até o cu. Vamos aqui no orelhão aqui, rapidinho. Na hora que ele mandou eu entrar dentro do orelhão, eu fiquei muito sem entender. Ai, não cabe, galera. Não posso comer. Não tem como. Amor, eu não quero. Não cabe aqui dentro. Não é, eu vou entrar aqui. O que você consegue ficar aqui? Isso, bem encostada, eu tô cansada. Assim. Isso, tipo, rapidinho. Segura assim. Sem botar isso. Consegue? Consigo, mas olha como eu vou ficar na foto. Eu quero fazer a gospel agora pra alcançar mais tudo. Vim com a foto de cá. Deu? Deu tudo que eu vou pra cá. Esteve uma hora eu tive que subir em cima de um cara, velho. Pra poder fazer uma foto dela de cima. Se fosse uma pessoa normal na minha altura, tipo... Porque a Nath não é normal. Ali é um megazord. O maior problema é que eu tenho uma altura normal pra quem é modelo de passarela. Ana Rickman, Gisele, essa galera, Alessandro Bras, esse... Essa galera tá comigo, assim. Ai, eles me mandam uma criança de 11 anos fotografar. Se eu não tivesse esse cara na hora, teria que arrumar uma escada, um andame, uma coisa assim, pra poder fazer a foto dela, mas... Eu, se fosse ele, falava, mamãe, me dá mais mingau. Porque não tá dando, gente. Corre lá no Instagram, arroba, reireinaldo, pra ver todas as fotos bem lindas, princesinhas no meu feed. Deixe o seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe também, porque isso é muito importante pro meu crescimento. Cada vez mais, quero ficar mais bombada, mais famosa, pra cada vez mais eu ficar mais bombada e famosa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.